A abertura começou com o desfile das principais agremiações de Olinda. O homem da meia-noite, a mulher do dia e o menino da tarde foram os primeiros bonecos gigantes a aparecer. Uma passarela foi montada em frente ao palco no Largo do Bom Sucesso. Até a quarta-feira de cinzas, Olinda deve receber 2 milhões e 300 mil fuliões. O carnaval de Olinda é o que é hoje, ao que há muitos anos. É um carnaval da irreverência, da espontaneidade e claro hoje com mais palcos, com mais polos, mas com muito carnaval de rua, muita agremiação. Quase todas as atrações contratadas para o carnaval da cidade são de Pernambuco. As verbas para a realização da festa somam 8 milhões e meio de reais. O maracatu piaba de ouro do mestre Salustiano também participou da abertura. Piaba de ouro completando 40 anos e fazendo essa abertura aqui linda e maravilhosa. Aqui em Olinda, segundo a prefeitura, até a quarta-feira de cinzas vão ser 1.500 blocos de carnaval desfilando desse jeito, pelas ruas da cidade ou até pelas ladeiras do sítio histórico. Os fuliões já estão cheios de alegria e prontos para começar a brincar o carnaval de Olinda. A gente espera um carnaval de paz, um carnaval com muita harmonia, que as pessoas brinquem na paz e é o que a gente pede mais. Muita paz, que a gente está precisando, muita alegria, muita animação. Diversão, frevo no pé e só coisa boa, né?